Aí a gente tem o Irofante, que é o quê? Vav. Vav é interessante, porque quando você vai estudar o conceito dentro da Kabbalah, você tem duas letras que trabalham junto. Tem Het, ou Shet, que está do lado de cá, que é o carro, e tem Vav, que é o prego. E Shet é a cerca. E a cerca é o que cerca o seu castelo, a sua vila, ou o seu Saturno, o seu cérebro, o seu conhecimento. Como é que você aumenta o seu conhecimento? Aumentando a cerca. Buscando sabedoria, trazendo a sabedoria. Ah, e como é que eu sei que eu vou passar por aqui? Porque tem uma porta aqui. A porta é a entrada pela qual a sabedoria vai passar. Por isso que eu nunca consegui entender aquele ditado que as mães falam que é burro que nem uma porta. E, na verdade, a porta no judaísmo é o sinal de que você é inteligente. É o jeito que você vai conseguir trazer a coisa para dentro. E se você não tivesse a porta, que é o Dalet, pode ter toda a sabedoria do mundo e você ia continuar burro, medíocre, e tonho, e tacanho com a sua verdade. É o que o fanatismo faz. O Saturno... A oitava baixa de Saturno é o fanatismo. Porque você não tem uma porta, você não tem uma abertura para trazer o conhecimento. Olha como os caras são loucos. Aqui você tem uma janela. Você olha o conhecimento e traz. Mas aqui você realmente, só vai realmente incorporar esse conhecimento no entendimento. Percebe que são dois processos? Um é você estar vendo a sabedoria divina. Mas ela não está dentro de você ainda. Você só vai conseguir trazer isso aqui para dentro em Saturno. E é o ponto mais difícil de trabalhar na alquimia. E aí é realmente quando essa sabedoria se torna entendimento. Caso contrário, essa sabedoria, se ela estiver só com uma janelinha, ela não entrou. E aí, eventualmente, você vai até cair no abismo e vai perder essa ideia. Então, essa ampliação que a gente tem do nosso conhecimento é feita através do Vav, do prego. Eu vou falando, eu vou me empolgando, eu vou rabiscando tudo aqui. Belezinha? Então, o que a gente tem aqui na ideia? É o próprio hierofante. Ele é o Papa que está dando essa ideia. E quando ele está dando essa ideia, ou dando essa palestra, ou trabalhando com isso aqui, com o touro, ele está buscando, ao mesmo tempo que ele está trazendo essa sabedoria para Júpiter, para o Graal, para o Yoda, para dentro do Gandalf. Essa é a sabedoria que está sendo incorporada. E olha que muito doido. Vou até mudar a cor aqui. Essa sabedoria vai entrar em dois jeitos. Através do entendimento e através do estudo. Então, esse hierofante, ele está fazendo pergunta. O que a gente trabalha muito aqui no Boteco é esse caminho de Vav. Então, por exemplo, a gente traz lá o Robson para dar uma palestra de demonologia. E aí, no meio da palestra, o Robson vai falar um treco muito genial que ele sabe. Ou seja, está dentro do Saturno do Robson, mas não está dentro do nosso, está dentro da cerca do Robson. Mas aí o Robson falou um negócio. Pum! E aí o André, que tinha uma visão do ser Nuno, da bruxaria e não sei o quê, ele pegou essa sabedoria que o Robson estava falando e, de repente, o cara teve um vislumbre aqui. E a cerca do André ficou maior. Então, quando a gente está trabalhando com mestres ou com professores e a gente está com um monte de aluno bom, o próprio mestre aprende também. Porque aí o André vai fazer um comentário. Olha, porque o ser Nuno... E aí o Robson vai olhar e falar Caralho, nunca tinha pensado nisso. E aí o Robson se torna maior também. Mas essa troca de informações, ela só é possível se a gente estiver falando jupiterianamente. Ou seja, se a gente estiver com caridade, com planejamento e com generosidade. Se o Robson sabe pra caralho, mas ele não fala nada e ele dá uma aula beabá de que qualquer livro a gente poderia pegar, ah, a gente não vai ter esse vislumbre. Porque não é essa sabedoria que está dentro do Robson passando pro André e vai fazer um comentário que vai voltar pra todo mundo. Percebe esse ciclo doidão? Depois eu vou aprofundar mais ainda nele. A hora que a gente estudar essas letras, está aqui. Isso é um negócio engraçado. Por que eu estou falando isso daí? Eu estudei cinco anos de cabala sefardita. E você só medita nas letras. E aí o Rabino ficava falando, ah, você medita em tal letra, tal letra traz isso, isso traz tal coisa. Mano, quando eu coloquei isso no tarô, em paralelo, eu falei assim, puta que pariu, os caras estão... Dava pra ser tão mais fácil de entender isso que está tudo desenhado, né? O tarô está literalmente desenhando esse processo pra você. Por isso que aqui a gente tem um cara falando e dois aprendendo. Porque a hora que o Robson falar um negócio lá de demonologia, o Tiago vai aprender um negócio e o André vai aprender um negócio e cada um de nós é mestre de alguma coisa e cada um de nós vai trazer isso pra dentro de uma cerca que tem um tamanho diferente e cada um de nós vai debater isso. Ou seja, esses camaradas aqui eles também vão falar não é um processo de vomitar e todo mundo cruza o abismo aqui. E aí aqui você vai ter esse conceito de Vav. Se você pegar na Torá, em todo esse processo e for conversar com o Rabino, Vav é uma letra que é usada pra colocar como se fosse um E. Então ela fala, então aconteceu tal coisa e foi a construção do tabernáculo. Tav, Vav. E aí tal coisa aconteceu não sei o que, Vav. E aí tal coisa... Então eles carregaram tal coisa, Vav. Sempre tá agregando alguma coisa. Então ele traz muito esse conceito aí de agregar. Beleza. Aí o que a gente vai colocar? A porta. Tudo bem, você pode colocar a porta como raiprista, até pode, mas o conceito dele não seria esse. Porque a porta é por onde você entra. Então tá vendo? Eles são sutis. Às vezes você consegue fazer um rocambole verbal aí e trazer uma letra pra outra. Mas a real é que a imagem que a gente tem do tarot é a explicação iconográfica da letra. Quando você medita só na letra e fala a letra, quando você põe um desenho desses fica mil vezes mais fácil de explicar uns conceitos super malucos. Tranquilo até aqui? Eu acho que hoje vai sendo daqueles programas que a gente grava que é pra dar nó na cabeça da galera, né? O Júlio César perguntou se esse entendimento serve da ideia de subida ou descida. Ambos, porque a gente tá o tempo inteiro. Esse processo de TAV ele é de subida e de descida. Porque ele funciona em qualquer idade. Por exemplo, se o André estiver ensinando o filho dele a amarrar o sapato e aí de repente o moleque aprende a amarrar o sapato vai ser a coisa mais fantástica do dia do moleque. E pro André isso não quer saber não quer dizer nada. Ao passo de que a gente que é humano a gente joga o telescópio web no espaço o telescópio manda uma mensagem os físicos mais absurdos do mundo ficam embasbacados com uma notícia de uma criação miracolante e pra Deus isso não é porra nenhuma é um peido. Então esse processo aqui ele é totalmente proporcional e relativo. E às vezes o André tá ensinando o filho dele a amarrar o sapato aí o filho dele vai fazer uma amarrada aí ele testa um jeito diferente de amarrar a porra do sapato aí o André olha e fala puta que pariu eu nunca pensei nisso. E aí ele aprende alguma coisa também. Então o processo da janela é esse. Por isso que o Nietzsche falava que isso vale pra tudo árvore da vida e da morte. Quando você olha pro abismo o abismo olha de volta pro C. quando você olha pro sol o sol olha de volta pro C. Quando você olha pra lua a lua olha de volta pro C. Se eu olhar direto pro sol você vai ficar cego. E se eu olhar direto pro abismo o abismo o quetulo vai dar um tchauzinho. Então não é bom nem olhar direto pro sol nem olhar direto pro abismo. Por isso que a lua vem antes do sol. Tá vendo? Tudo tá encaixado. É um quebra-cabeça de mil peças essa porra.